Bom dia a todos. Então, em continuidade com a nossa programação, coube a mim falar sobre a escolha do enxerto para cada atleta, para cada tipo de paciente na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora por um evento desse. Eu tive a oportunidade de encontrar colegas de todo o Brasil aqui. Quer dizer, isso atesta o que é o sucesso desse tipo de evento. Muito bem. Quando nós vemos isso, a primeira parte é tentar ver um pouquinho da anatomia, conhecer um pouquinho do ligamento cruzado anterior. Uma ideia muito simplista, parece que nós temos só duas bandas, uma banda antero-medial e uma banda na pós-terolateral, que é aquilo que todo mundo está acostumado a ver. Mas, na realidade, se nós analisarmos bem, essa é uma ideia extremamente simplista, porque se nós virmos o ligamento, na verdade ele tem centenas, tem milhares de feixes, e é por isso, justamente por esse tipo de comportamento desse ligamento, que fica muitas vezes difícil de que nós consigamos substituí-lo e que nós consigamos, de fato, conseguir uma função igual ao que ele tem. Como vocês podem ver nessa dissecção anatômica, existem uma série de fibras, existem uma série de feixes, e talvez essa expressão simplícita de dois feixes seja muito errada quando interpretamos o ligamento cruzado posterior. Na verdade, a função do ligamento cruzado posterior é controlar a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, é isso que nós procuramos ver, é isso que nós procuramos reproduzir durante a nossa evolução, durante o nosso procedimento cirúrgico. Ou seja, quando vimos imagens como essa, vejam a complexidade que existe na função do ligamento cruzado anterior, e é por isso que fica muito difícil escolher um substituto adequado. O que eu acho importante é isso daqui. A falência, a resistência do ligamento cruzado anterior é em torno de 2.160 newtons. É onde ele rompe, esse é o extrato, é um experimento feito em uma máquina Kratos para documentar esse tipo de fato. Esses são os tipos de enxerto que nós temos. Eu faço questão de sempre chamar a atenção que não existe o cirurgião de joelho de um enxerto só. Ele tem que saber e tem que usar todos. Aqui estão todas as possibilidades que nós temos de enxerto para cruzado anterior, e eu confesso a vocês que utilizo todos, e ao final dessa apresentação tentarei mostrar a minha opinião sobre cada um deles. Na realidade, para quem lida com atleta, para quem lida com esporte, isso aqui é o mais importante. A experiência do cirurgião, a confiança e aquilo que o cirurgião adquiriu durante sua forma. O que sabemos? Pelo menos no início, não tem nenhum enxerto que consiga reproduzir, como eu mostrei, aquela complexidade do cruzado anterior. Tendal patelar ainda parece ser o gold standard para atletas de alto rendimento, isso ainda é discutível. Mas isso é um conceito bastante atual, isso daqui é um conceito que eu discuto muito com o professor Frank Nois, que eu admiro muito, e nós ainda mantemos isso. Isso tudo é apoiado pela literatura, mas vejam que é a literatura mais antiga, 2005, 2002. Aqui não posso deixar de citar um trabalho do professor Moisés, em que foi sua tese de doutorado, em que ele mostrou que, a longo prazo, todas essas evoluções de ligamento reconstruídos com tendão patelar levaram a um alto índice de artrose e a um alto índice principalmente associado quando existiam lesões ligamentares. As características do tendão patelar, vejam que um centímetro dele, ele falha com 2.900 newtons, quer dizer, isso já é mais do que aqueles 2.160 que nós tínhamos visto no cruzado anterior. E ele tem o osso, né? Essa talvez seja uma grande vantagem. Ou seja, quando nós vimos, isso daqui é uma foto de um túnel femoral, de fora para dentro, aqui está o parafuso e aqui está o osso, diretamente em contato com a parede. O parafuso de interferência confere fixação estável, permite uma boa reabilitação, a integração osso com osso em menos de 6 semanas e o suporte da literatura, conforme eu mostrei aos senhores, mostrando tudo isso. As grandes desvantagens, agressão do mecanismo dispensor, diminuição de força, contratura, pós-operatório mais doloroso, complicações como patela abaixo e fratura de patela, dor anterior, menos de 40%. É um número que assusta, mas aqui eu vou à literatura mais recente. Todos esses trabalhos que levam esse número são de 2 ou 3 anos para cá, onde o boom de reconstrução com semitendina e grácio foi o primário, foi o primórdio, então por isso todas essas complicações para cima do tendão patelar. Indicações, na minha opinião, atleta competitivo, estabilidade associada e necessidade de uma reabilitação imediata. As contraindicações são luxação patelar, disfunções patelofemoral, paciente de menor rendimento, onde particularmente o semitendina e grácio é relativo, fise aberta e largura menor que 2,5mm de tendão. O semitendino já tem uma falha a 70% do LCA, o grácio a 30%. Um semitendino grácio quádruplo dá 4.500 N para romper, 2.025 no duplo. Vantagens, uma área de secção transversal maior que o tendão patelar, ou seja, favorece o melhor desenvolvimento vascular, uma ampla variedade de dispositivos de fixação, um pós-operatório menos doloroso e uma menor mobilidade no sítio da doadora em relação ao patelar. E também uma facilitada reabilitação, isso é prática clínica de todos. Uma integração de túnel lenta de 2 semanas é uma desvantagem, uma reabilitação mais longa, uma dificuldade em pré-determinar o tamanho e largura do enxerto previamente. Falha maior que o tendão patelar exige uma técnica meticulosa, não é infrequente cortar o enxerto durante a sua extração, durante a sua obtenção, e uma dor anterior menor que 24%. Quer dizer, aqui também trabalhos mais recentes. Atleta recreacional, revisão em certos casos de falha do tendão patelar, e alterações patelofemorais que contraindicam, de certa maneira, o tendão patelar. Minha opinião pessoal é não usar esse enxerto quando existe valgo e quando existe hiperextensão, porque isso, por muitas vezes, piora essa deformidade, submete o enxerto a forças maiores do que ele deve suportar, e isso leva à fadiga rapidinha. O tendão quadrispital, um centímetro, vejam como vai a falha, 3.944 newtons, talvez ele seja o mais forte, é o que nós mais usamos. Uma menor incidência de dor anterior do joelho no pós-operatório, uma menor incidência de fraturas que o tendão patelar, integração osso-osso, pelo menos em um dos túneis, e uma área transversão maior que o tendão patelar, dando uma configuração trilaminar, que tem um potencial de se ajustar o túnel, uma integração melhor. Desvantagens, agressão mecanismo extensor, possível lesão da cápsula articular, dificultando a posterior artroscopia, e uma recuperação de força muscular prolongada. Essa é a nossa experiência. Com seis meses, normalmente, isocinético, ainda mostra um déficit, uma deficiência de 35% a 40%. Isso só começa a ser ganho a partir desses seis meses, talvez essa seja uma desvantagem. As contraindicações são as mesmas que nós utilizamos, as mesmas que nós observamos, quando estamos falando do tendão patelar. O alo enxerto, as características são vários deles, os tipos são todos esses que nós temos aqui, é importante ter no arsenal, principalmente em revisões, principalmente em lesões múltiplas. Sua boa indicação, lesões multiligamentares, como essa daqui, em que nós reconstruímos diversos ligamentos, uma só, múltiplas revisões, quando já não tem enxerto mais para usar, pacientes com históricos de tendinopatia, ou lesões nos possíveis enxertos autólogos. Uma contraindicação, se vocês forem à literatura, é muito rara, praticamente não encontramos. Nas vantagens, uma menor incidência da artrofibrose, uma menor dor pós-operatória, ausência de deficiência, obviamente, no sítio do dorador, que não existe, conhecimento prévio do tamanho, incisões menores, talvez seja essa o que nos agrada do alo enxerto. As desvantagens, as transmissões de doenças, uma integração mais lenta, pode desencadear reação imunológica, maior índice de falha. Então, são essas as desvantagens nesse tipo de inferno. Agora, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, o que eu acho que deve ser utilizado. Atleta de alto rendimento. Eu ainda utilizo o tendão patelar. E o nosso índice de dor anterior no joelho, tirando o enxerto com cuidado, cobrindo o defeito patelar, principalmente com aqueles fragmentos de osso que surgem da reconstrução, do recorte do enxerto, isso leva a uma dor anterior, na nossa experiência, em torno de 6%. Ela é pequena e absolutamente real. Mulher. Aqui eu acho importante. Mulher, nós ficamos sempre tentados a usar o semitendino grasso, que a incisão é menor, é mais fácil. Mas mulher, como criança, como adolescente, tem normalmente uma hiperextensão, tem normalmente um valgo um pouco mais exagerado. Eu considero muito isso na hora de escolha do meu enxerto, e por diversas vezes uso o tendão patelar para o paciente do sexo feminino. Atletas recreacionais, semitendino grasso, duplo ou quadro. Essa é a minha preferência. Criança. Tendão quadricipital. Eu uso o tendão quadricipital como rotina, eu não posso usar o tendão patelar, porque ele precisa de osso. Não devo usar o semitendino grasso pelo mesmo fato que eu disse no paciente sexo feminino, valgo exagerado, hiperextensão exagerada, como vocês veem aqui. Esse é um achado absolutamente comum em crianças, e com isso, usando o semitendino grasso, na minha experiência clínica, de revisar diversos pacientes nessa idade operados com o semitendino grasso e utilizando depois o tendão quadricipital. Minha preferência. Revisão ou tendão de quadríceps ou alenxerto. São essas opções que eu considero autógeno ou halografe no momento das minhas revisões. Voltando aqui agora ao que nós fizemos. O nosso critério de reitor no esporte consiste nesses cinco itens que vocês veem aqui. Radiografia, avaliação isocinética, KT2000, balancista e esportes médicos. Nós pegamos uma série aqui de 200 pacientes sem semitendinos e sem tendões patelares, submetidos ao mesmo protocolo de reabilitação e avaliados seis meses depois da cirurgia. A radiografia, obviamente, é igual. Uma radiografia com seis meses é só para avaliar a posição de túnel. Todos eles foram reconstruídos com técnica anatômica, portanto, nenhuma diferença. O isocinético, interessante. 10% de deficiência maior nos enxertos, quando nós utilizamos o enxerto de tendão patelar. É óbvio que quando utilizamos tendão patelar, o déficit maior era no extensor e quando utilizamos o semitendino grasso, o déficit maior era no flexor. Portanto, não uma diferença muito grande, mas aqui um ponto, pelo menos nesse momento dos seis meses, para o semitendino grasso. KT2000, praticamente igual. Se vocês verem aqui, uma média muito pequena a diferença do tendão patelar e do semitendino, comparado ao outro lado. Apresentou 0,10% a menos na KT1000, o tendão patelar. E se 10, 0,10%, na minha opinião, é bastante. Quando nós estamos lidando com atleta de alto rendimento, quando nós estamos lidando com atletas que vivem disso, qualquer coisa, e nós sabemos, aqueles que lidam com esporte, que lidam com esse tipo de atleta, o mínimo é muito. Eles têm que ficar, não 100, mas 110% bom, para que você tenha realmente o resultado que você quer. Nesse índice também, vejam que no tendão quadro-hospital, encontramos 12 pacientes também, reconstrução primária, que a gente não usa muito, 0,25 milímetros. Quer dizer, se eu for analisar, o tendão quadro-hospital seria o melhor deles todos. O balance system, ou seja, o que nós temos em termos de propriocepção, avaliação da propriocepção, o tendão patelar apresentou um melhor controle neuromuscular ao final de seis meses. Foi isso que nós encontramos, esses são os nossos achados. E o sportsmet, que na realidade é um método que é utilizado pelo professor Frank Nois, que na verdade é uma avaliação pliométrica, bastante, em que nós colocamos, ela é muito fiel, porque nós colocamos eletrodos no paciente, ele salta, aterriza, isso vai para um software de computador, e nós avaliamos desde o salto, no meio do salto, e aterrissagem, avaliamos a posição do joelho. Não houve diferença entre os níveis, entre a capacidade pliométrica desses 200 pacientes, todos eles, repito, acompanhados por seis meses, e todos eles também submetidos ao mesmo protocolo de reabilitação na nossa clínica. Como conclusão, na realidade, eu relato de novo, a experiência, a técnica cirúrgica são os melhores resultados. Pessoalmente, ainda utilizo o tendão patelar para atleta de alto rendimento, mas como vocês veem, por esses números, é algo a se pensar. Eu acho que vai ficar, e essa é a grande mensagem, a experiência de cada um daquilo que pode fazer. Era isso que eu tinha mostrado. Obrigado pela atenção. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.